Olá, olá, personas! Vindos para mais um vídeo da série Stone. E neste vídeo comentaremos sobre o filme Vozes e Vultos, da Netflix. Aê! Meu nome é Francio e vamos começar. Vai ter uma parte aqui do vídeo sem spoilers, uma parte do vídeo com spoilers. Então já fique atento aí, vamos primeiro a parte comentando no geral e depois vamos para as partes mais específicas aí para comentar. Então vamos lá, sem spoilers, esse novo filme é o seguinte. A Catherine, que é a Amanda Seyfried, inclusive, que foi indicada ao Oscar por Mank, o Oscar acabou de rolar aí, menos de uma semana, e ela já está nesse novo filme. A Catherine se muda para o interior por causa do marido dela que arranjou um emprego em uma universidade no interior. Nesse processo, ela abandona os sonhos dela de carreira para ir seguir o marido dela e ela acaba negligenciando a saúde mental dela, os desejos dela. E, inclusive, ela também tem bulimia e isso acaba afetando também esses transtornos alimentares que ela tem. E no interior, ela acaba se tornando muito mais solitária, etc. Porque o marido trabalha a grande parte do tempo e ela não trabalha. Então ela fica ali na casa só vendo o que está acontecendo ali, ela acaba ficando mais solitária. E as pessoas acabam culpando a solidão dela por causa da bulimia que ela tem. E, nesse processo, ela começa a ver algumas coisas estranhas acontecendo naquela casa. Ela, tipo, um negócio que pisca, etc. Ela acaba num curto-circuito naquela casa que eu não sei por que não aconteceu. Há umas luzes piscando, umas coisas caindo onde deveria cair. Então, mais ou menos ali, uma coisa meio mansão mal-assombrada do interior. E, enquanto ela está lá na casa, o marido dela faz umas coisas muito erradas, muito imorais, que a gente vai vendo ao longo do filme. E o filme vai discutir essa questão da espiritualidade, do mundo físico e do mundo espiritual. O qual é mais real, se a Terra é um espaço entre eles. E as gerações que ficam depois, se você pode ser ajudado pelas gerações que ficam, se os fantasmas são bons, os fantasmas são ruins. E ela e o marido dela vão ter essa oposição ao longo do filme. Porque ele não acredita, e ela acredita muito nessa questão da espiritualidade. No elenco do filme, a gente tem a Amanda Seyfried, né? Que eu falei aqui, que foi indicada ao Oscar por Man, que não ganhou. A gente tem a Natalie Dewar, que faz a Nancy, de Stranger Things. Tem o marido dela. A gente tem a Ria C. Horn, de Better Call Saul, que faz aí um personagem que vai alimentar alguns questionamentos da Catherine, nossa personagem principal. Mas agora eu vou falar a minha opinião geral sobre o filme aqui, sem spoilers. O começo do filme é bem bom, assim. Ele dá uma ambientação boa. A trilha é boa. Inclusive, tem alguns planos sequênicos bem legais no começo. Só que o final é bem ruim. Essa é a opinião geral, assim. O final vai ficando bem ruim, vai ficando bem clichê, vai ficando assim, sem pedra em cabeça. Eles acabam algumas coisas. Eles começam algumas coisas que eles não acabam. Então, o suspense, que foi muito bem construído no começo... Não muito bem. O começo que foi construído no começo, ele se desmaranha ali. Ele vira um nó. Eu não sei se eles não conseguiram desatar, eles não conseguiram entregar um final decente. Porque realmente foi assim. E falta sutileza. Porque, assim, eles jogam a mensagem no filme, ele está no seu cara. É tipo uma untata, sabe? Porque é muito exagerado, assim. Eles querem jogar, assim, na sua cara. Em relação à atuação do Amanda Seyfried, por que choras, menino? Porque, assim, não é uma grande atuação, na verdade. Eu até poderia falar que a atuação dela salva o filme, mas não. Não salva. O filme realmente tem muitos problemas. E ela não consegue salvar o filme. A atuação dela é ok, no máximo. Mas acho que falta um pouco da direção, assim. Ir atrás dela pra apresentar mais coisa. Porque mesmo que a personagem dela seja que tenha mais tempo de tela. Parece que ela não... É, não sei. Parece que falta coisa ao filme. Parece que falta esse filme. Falta bater aquele arroz com feijão pra ficar mais maduro. Porque, realmente, falta bastante coisa. Então, vamos para a parte com spoilers. Pra gente discutir algumas coisas aqui do filme. Eu vou separar alguns pontos. Tipo, pra fazer um apanhado geral do que acontece. Então, vamos lá. A primeira cena do filme, ela acontece no inverno. Algo... É, ela não acontece no inverno. E a gente vê o marido dela. Ele chega naquela casa do interior. E ele chega no carro e tá pingando algumas gotas de sangue. Ele pega a filha dele. Sai correndo. Daquela parte, eu achei que ia ser alguma coisa pra criança. Se a criança é descapitada. Mas não pode saber. A gente volta pra primavera um pouco antes. Quando eles estão lá na cidade, eles decidem ir pro interior. E vai seguir mais ou menos isso. E eles chegam naquela casa. E qual que é a história geral ali daquela casa? Ela foi construída pela família Smith. E é Smith. E eles se construíram ali. Era um casal. E no final, acaba que esse cara acaba matando aquela mulher. Então, é o primeiro assassinato que acontece naquela casa. Depois, ele passa pra casa Vonlon. Que o marido também acaba matando a mulher. Com o cheiro de escapamento. Que, inclusive, é a explicação de por que ela sente aquele cheiro de óleo no quarto dela. Que é em cima da garagem. E houve a segunda morte naquela casa. E os dois filhos desse casal Vonlon. São aqueles caras que cuidam ali do jardim. Um é o jardineiro. E um é a babá. O jardineiro, né? Que acaba se envolvendo com a mão dessa árvore aí ao longo do filme. Então, é mais ou menos isso. É o panorama da casa. Até que eles chegam. E vai rolar o terceiro assassinato. Que a gente vai ver daqui a pouco. O babacão Mor. Nossa, aquele homem é muito babaca. O esposo dela. Tipo assim. Ele fez a mulher abandonar toda a vida dela. Pra ir pro interior. Aí, beleza. Ela foi. Aí, a primeira mulher que ele viu. Que é a Nessie de George Hortense. Aí, ele fala. Ah, vamos. Beleza. Vamos lá. Ele. Nem a filha dele tá lá, né? Ali do lado. Na biblioteca. Ele fala. Ah, não. Vamos lá em cima dela agora. Aí, deu. Aí, foi. Traiu ela. Tudo. A mulher tava lá. É. Ela tava tendo seus trantanos alimentares. E psicológicos. Então, assim. É realmente muito triste. O que ele tinha feito ali. Traiu a mulher. Depois a mulher traiu ele também. Que ela descobriu que o cara mentiu pra ela. Mentiu pra todo mundo. Acaba. Ele mentiu pra todo mundo. Ele roubou a identidade do primo dele. Roubou as pinturas. Ele falsificou a carta de recomendação dele. Assim. Ele fez tudo de errado. Por isso que ele fala um pouquinho de sutileiro nesse filme. Ele fez tudo que podia ser feito de errado. E o cara cometeu. Então, vamos lá. Os espíritos e tudo mais. Assim. É. Então. A casa é habitada por esses espíritos. Uma parte que são os espíritos dos maridos malucos. Os espíritos assassinos. E a outra é das mulheres que sofreram. Que tentam ajudar a Amanda Sarfer. Então, fica meio uma guerra de gerações. Assim. Então, os homens do mal. Estão ajudando o homem do mal. E as mulheres que sofreram. Estão ajudando a Amanda Sarfer. A Catherine. Então, assim. Fica mais ou menos nessa briga. E ao longo do filme. A gente tem algumas mortes. Alguns acidentes muito curiosos. Assim. É bem aquele filme. Assim. Que no final. Tem que dar uma chocada. Então, matam o reitor lá da universidade. Não. O coordenador, né. Da universidade. Depois. Ele faz um acidente lá. Na Ria Seyhorn. Pra ela cair lá. E assim. É bem ruim. Como que ele escava pra isso. Acaba tendo que matar as pessoas. E no final. Ele acaba matando. Até a própria Amanda Sarfer. Lá. Com as machadadas. Aquilo realmente. Eu não entendi. Por que que ele matou ela. Assim. Os espíritos não iam ajudar. Aí depois. Ela teve que morrer. Pra ele ser culpada. Assim. Pra ele ir pro inferno. Junto com as outras armas dos homens. Esse final. Achei realmente muito, muito ruim. Assim. Ela ter que morrer. Pra ele ter que. Aí ele realmente poder ser culpado. Ir pro inferno. Foi aquela coisa final ali. Dentro do barco. Aí depois apareceu. Né. Aquela imagem. Que apareceu no começo do filme. Assim. Eu realmente não gostei disso. É um filme sem final. Ele não explica as coisas. É muito, muito ruim. O negócio da Ria C. Horne. Saber. Não fecha aquilo. Não fecha outras tramas. A trama daquele robô. A história do primo dele. A própria história dos espíritos. Fica mais ou menos. A própria história da relação da Amanda Sarfer. Com o cara. Depois ele não fez nada. Né. Aquele jardim da casa voa. Né. Que eu falei. Ele não fala nada. Ele não faz nada. Entendeu. Fica meio só isso. Falta alguma coisa nesse filme. Eu acho que ele tentava ser aquele free film. Que era aquele pós-terror. Que a gente chama. Que é pegar algum tema social. E colocar ele como terror. Que foi o que o Corra fez. O que nós fez. E o que o Homem Vizinho fez. Pegar algum tema social. E colocar no terror. Para discutir isso. Eu acho que esse filme tentava isso. Com os distúrbios alimentares. Com a solidão que a Amanda Sarfer vive ao longo do filme. Os espíritos são a única companhia dela. Mas. Falta. A explicação. Falta a contextualização. Falta muita coisa esse filme. Eu acredito. Então falta eles darem um final. Acho que faltou coragem para dar um final. Eles tentaram fazer um final poético. Assim. Nossa. Ele foi para o inferno de vez. O inferno é diferente do paraíso. Acho que até a última fala do filme. Mas assim. Eu realmente achei muito. Muito exagerado. Exagerado em relação a falta de sutileza. Mas ao mesmo tempo. Na explicação faltou um exagero aí. De explicar. Que assim. É muito. Muito conveniente. Então assim. É um filme. Que ele tenta. Então a gente vê que ele tem um objetivo ali. De fazer uma. Uma crítica em relação a isso. A solidão. É. Ela por exemplo. Sempre questionam. É. Falam. Ah. Você está fazendo isso. Porque você tem falta de alimento. Por causa da bulimia. Etc. Então. Sempre culpam a bulimia. Pelos problemas psicológicos dela. Então assim. É uma discussão interessante. Mas. Falta. Você adequar. Isso à proposta de terror do filme. Falta realmente. É. Falta também terror ao filme. Falta. Momentos mais tensos. Assim. Porque. É muito. O filme enrola muito. Acho que o terror fica lá. Para os 20 anos. E quando ela morre. Realmente. Tirando isso. E aí tem umas cenas isoladas. Tipo. A mulher aparecendo. Atrás da câmera. A gente vendo. E os personagens não. É uma cena interessante. Mas falta também terror ao filme. Eles. Podia ter feito mais com uma mansão. Mansão. Mansão do lar. E Hill House. Que os fantasmas aparecem no fundo. Assim. Quem pega pegou. Então poderia ter sido uma coisa interessante. Também. De eles fazerem nesse filme. Então. Essa é a nossa explicação. E inclusive. Depois de assistir. Eu mudei o áudio. Do grupo da série Stoll. Eu vou colocar o áudio aqui. Para vocês irem escutando. E a impressão. Depois geral. Depois de acabar. Voz e vultos. Mulher. Domingo. Estava no Oscar. Indicada. Quatro dias depois. Foi parar aí uma bosta. Então é isso. Você ouviu a minha opinião. Sobre o que aconteceu aí. Nesse. Nesse meu tempo. Claro. Depois você amadurece um pouco as ideias. Mas. Minha impressão geral. No começo foi isso aí. Então. Muito obrigado. Nos acompanhe. Que a gente fala sobre filmes. Séries. Primeirações. Oscar M. Aqui no canal. Temos live lá no Instagram. Comentando sobre Big Brother. Vamos comentar sobre outros realities. Então é isso. Muito obrigado. E você. Deveria estar maratonando. Tchau. 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 Tchau.